Olá pessoal, mais uma dica pra vocês de sombreado, gente. Muita gente tá se achegando, pergunta sobre sombreado, né? E tem dúvida como fazer o sombreado simples. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer, vou usar o azul, atenção, pode ser o azul bebê, pode ser o azul caribe, você bota um pouquinho de água, tá? Pra ficar mais suave. E eu vou tirar, gente, olha, o excesso dessa tinta aqui, tá vendo? Aí eu começo, ó, bem aqui, ó. Vou fazendo isso, movimento circular e vou subindo com essa tinta, como que limpando o pincel pra cá, ó, tá vendo? Começo forte aqui e vou suavizando, tá vendo? Suavizando. Quem sabe, né? É fácil, mas pra quem não sabe, realmente fica um pouquinho confuso, né? Mas vamos lá que vocês vão entender, ó. Coloca aqui, bem no pezinho dos elementos que você vai pintar e você vai subindo. Sempre tirando o excesso da tinta, vai subindo assim. Movimento circular, tá vendo? Com a mão bem leve, não precisa força. Tá vendo você, ó, vai finalizando e termina sem deixar marca, certo? Ó, vou fazer de novo pra vocês não terem dúvida. Ó. E vou fazendo isso ao redor da minha flor, tô dentro desse meu motivo. Depois eu vou vir com outra cor, pra dar algumas profundidades em alguns lugares. E fiquem até o final do vídeo pra você ver a próxima etapa desse sombreado, ó. Tá vendo? Não vai ficar marcação, porque você foi suave, ó, subindo com essa tinta bem suave. Pessoal, ficou desse jeito, tá? Ó, não levei muito até lá em cima, só pouquinho aqui, ó. Aqui eu levei mais um pouquinho, que é do lado de baixo. Aqui dentro, que é mais sombra. A gente botou mais um pouquinho mais forte. Porém, quando vai se afastando, a gente vai suavizando, tá? Agora, eu vou usar o meu azul petróleo, pra fazer profundidade. Troquei de pincel, pincel chato, da seda macia. Você adapta o pincel que você tiver, tá bom? Aí, essa aqui, ó, a gente vai em algumas áreas fazer essa profundidade, tá vendo? Ó, deixa só aqui, tá vendo? Ó, não vai levando essa tinta lá pra cima, não. Só em algumas áreas que tem mais profundidade. Você vai fazendo isso, ó, e vai esfumando no mesmo lugar, ó, tá vendo? Não vou expandir essa tinta. Aqui também tem profundidade, ó. Aí, a gente vai colocar essa tinta aqui. Tá vendo? No ponto mais profundo, você vai fazendo essa profundidade, tá bom? Ó, coloca e esfuma, certo? Ó, vou fazendo a minha todinha, mostrando pra vocês. Gente, ficou assim, ó, o nosso sombreado, certo? Agora, eu vou pintar. Vou fazer vídeo da flor, também da folha, tá? E vou fazer o acabamento junto com vocês. E vocês vão ver como vai ficar debaixo do acabamento. Desse jeito, tá bom? E é isso, gente. A dica de hoje. Tchau e se inscreve na mais dica.